Viajantes, então estou em Phuket agora, vim pra cá de Pipi, de barco, uma viagem aí de ferro, escolhi o ferry, deu duas horas, eu paguei 500 baht, já incluindo o barco que sai lá do pier de Pipi, até um pier aqui de Phuket, e a van do pier até Patonga, que é onde eu estou hospedada, então foi quem desbarca tudo, essa é a opção de ferry que leva duas horas, que é a opção lenta, tem a opção embarco rápido, que der uma hora, só que é obviamente mais caro, então a gente vai na opção do precinho, e bom, cheguei aqui ontem, estava muito cansada, hoje então é o primeiro dia oficial em Phuket, e confesso que já estou sentindo falta da vibe maravilhosa, super agradável de cidadezinha, ilhazinha pequena que tem lá em Pipi, e que aqui né, Phuket também é uma ilha, mas é bem diferente, a vibe é cidade grande assim, e tem aquele, aquela coisa assim, aquele caos dessa cidade grande, então eu já estou estranhando até um pouco depois, depois a minha estada aí em Pipi, mas é agora sair, até queria ter saído mais cedo, não consegui, o sono me impediu, para vir para cá, praia, praia de Patonga, vamos atravessar aqui, bom, aqui já tem realmente uma vibe de praia mais agradável do que ali nas ruas né, da muvuca longe da praia, bom, aqui pelo jeito tem lugares que colocam cadeiras, e alguém me oferecendo alguma coisa que eu nem entendi o que que é, mas eu sempre só digo no thank you, e bom, vamos caminhar um pouco aqui na praia, são umas 9 horas, já deve estar uns 34, 35 graus, mas até que tá, até que tá agradável, só ainda não tá tão forte, por incrível que pareça, bom, a praia, bom, não é o visual de Pipi, mas é bonito assim, bom, viajantes, esse aqui é o visual, tô com o pezinho na água já, temperatura tá agradável, não seja, não chega a ser quente, mas tá uma temperatura muito boa, e é isso aqui, sabe, como eu disse, não é o visual de Pipi, não é o visual das ilhas que a gente faz os tours, mas ainda assim é uma prainha agradável, a cena aqui eu adoro, um doguinho na praia, é um pretinho ainda, e lá tem outros, isso é tão familiar para mim, nossa, esses três, acho que estão perseguindo aquele lá, achei uma pequena sombra, viajantes, agora vou sentar um pouquinho, que agora o sol tá começando a apertar mesmo, e daqui a pouco eu vou pra água, um pouquinho, curti essa manhã aí de praia, bom, vou ficar vários dias aqui em Pukê, e daqui, né, é meio que uma base, principalmente para fazer alguns passeios, eu tenho alguma coisa em mente, mas eu tenho que dar uma pesquisada, é o que eu vou fazer depois aqui da praia, ver as opções, os preços e tal, e antes, né, de continuar a viagem, seguir pela Tailândia, né, daqui 5, hoje, bom, ontem já foi a primeira noite, né, então daqui 4 dias eu tenho meu voo daqui de Pukê para outro destino, improvável, também aqui na Tailândia, e, bom, é isso, né, as primeiras impressões, então, aí de Pukê, especialmente aqui da região de Patong, é que, né, é um pouco caótico, só que tem bastante estrutura, né, por exemplo, é diferente lá de Bipi, aqui tem, tipo, supermercado grande, farmácia grande, bom, restaurante lá tinha bastante também, que tem muito, tem fast food, tem, enfim, aquela estrutura mesmo de cidade maior, e, só que é bem, bem movimentado, assim, até, como eu disse, estranhei um pouco, e essa aqui, então, é a praia, né, mais próxima, a praia de Patong Beach, e que mais que eu tenho para falar para vocês? Bom, acho que por enquanto é isso, vou colocar meu chapéuzinho aqui para poder entrar na água mais protegida, e falo com vocês, então, mais tarde. Essa é a vibe da gente, prainha, que tem até uma rede, coisa de skate ali, já passei por aqueles equipamentos de ginástica, e aqui, um monte de restaurante, esse é o clima de Phuket, viajante, e eis que tem um Buda aqui, vou tentar dar um zoom, que de acordo com aquela placa ali, eu não estou vestida apropriadamente, então, não posso chegar lá perto, mas é bem aqui na frente da praia, e ele é lindo, todo dourado. Deixa eu aumentar o zoom aqui, aí, só na Tailândia mesmo, o Buda na praia. Viajantes, essa é uma das avenidas principais aqui de Patong, então, é essa vibe, é essa cara do lugar, eu estou aqui na frente de um shopping, que eu vim comer, não gosto de shopping, mas vim comer, porque tem um KFC, que eu não gosto do KFC, mas eu queria comer purê de batata, e eles têm, que eu estava com saudade já, então, eu vim aí, e é bom porque nesse shopping tem um supermercado bem grande, então, também é prático para, tipo, resolver a vida e tal, tem 7 Eleven, tem Boots, que é, tipo, uma rede de farmácia grande, então, dá meio que pra resolver tudo por aqui, se precisa comprar de alguma coisa, e, então, né, como eu falei, a avenida, tá aqui a cara dela, é bem movimentada, aqui, essa aqui é a rua, esqueci o nome dela agora, é o Branco, mas ela é, tipo, uma rua, eu acho que de noite deve ser puxada para carros, e, tem bares, restaurantes e tal, e comidinhas, então, que ela é famosa aqui de Patong, ainda não vim à noite, só passei por ela de dia, vou ver se ainda mostro ela à noite, em algum dia que eu estiver aqui, e, bom, daí tem lojinha, né, tem tudo, tudo um pouco. Agora, eu estou indo em busca de fazer uma massagem tailandesa, que eu já vi que tem muito lugar por aqui, e, eu só tinha feito lá em Bangkok, eu adoro, sou fã, agora, da massagem tailandesa, então, vou tentar fazer uma, e, consegui já marcar o meu tour para amanhã, um tour que eu vou fazer aqui, que é o das ilhas James Bond, e passo em outros lugares também, e, bom, vai ter um vídeo específico, não sei se antes ou depois desse aqui no canal, mas, aí, vocês vão poder conferir tudo por ali. Viajante, sou absolutamente uma nova pessoa, off, a minha massagem tailandesa maravilhosa. Gente, para vocês terem uma ideia aí de preços, eu fiz uma massagem de uma hora, aqui, pelo que eu vi, não tem opção, assim, de fazer meia hora, então, uma hora custou 200 bar, que é um preço excelente, que é mais barato do que lá em Bangkok, mas, tem alguns lugares que são 200 bar, tem lugares que são 250, tem lugares que são 300 bar a hora, pelo que eu andei aí, zanzando na rua, aí, averiguando. Eu acho que a diferença, principalmente pelo preço, assim, é que, por exemplo, esse lugar que eu fiz, ele era mais simples, uma estrutura mais simples, então, tipo, a caminha, assim, que a gente deita, é mais simples, tem ventilador, tipo, de óleo condicionado, mas não estava quente demais o lugar, estava a temperatura agradável, e, eu acho que os lugares, por exemplo, de 300 bar, eles têm uma estrutura aí, um pouquinho melhor, mais arrumadinha, mais bonitinha, então, acho que isso aí que deve influenciar mais no preço. Bom, mas foi maravilhosa, quem quer saber como é que é a massagem tailandesa, aí, eu expliquei bem como é que foi minha experiência, fazendo lá no primeiro vídeo de Bangkok, primeiro vídeo, aí, dessa viagem, pelo Cidade Aviático, vídeo que eu gravei lá em Bangkok, logo que eu cheguei aqui, e daí lá eu explico, assim, com mais detalhe, é uma massagem, basicamente, né, diferente daquelas massagens só relaxantes, que a gente está acostumado, essa é uma massagem aí de pressão, e ela se alonga também, eu acho que eu saio, eu que não tenho muita boa postura, acho que eu saio até mais alta, e com a postura endireitada, pós-massagem. Então, eu acho muito boa, tem gente que diz, ai, que dói que isso, não acho que dói, mas realmente impressiona bastante, então, tem isso. E bom, sou, então, uma nova pessoa, e esse aí, né, o padrão de preço, tal, de massagem por aqui, e tem, assim, uma variedade, uma infinidade de lugares, toda a rua aí, passando a praticamente lugar de massagem do lado do outro. viajantes, atualização sobre as dificuldades, aqui, em, em, porque, estava pesquisando aí preços, para marcar outro tour, eu já fiz, aí, nesse ponto, em que eu estou falando, eu já fiz o tour de James Island, James Bond Island, agora, que era o outro Coral and Russia Tour, e daí, pesquisando, né, bom, os preços, ai, 2.500, o preço normal, mas eu faço por ti, por 2.000, não, muito caro, não dá, ah, 1.700, daí eu, vai ao outro lugar, 1.500, no outro lugar, 1.300, daí eu, ah, mas eu queria pagar 800, e ela, ah, então, go by yourself, tipo assim, vai por ti mesmo, por tua própria conta, eles ainda ficam ofendidos, né, mas, triplicam o preço, e acham bonito, bom, daí voltei no mesmo lugar, que eu tinha reservado, o tour de James Bond Island, que ela tinha dito, que me fazia um preço melhor, e tal, porque a gente tinha reservado, o primeiro tour, e daí ela me fez por 900, gente, lugar oferecendo a 200, 200 não, lugar me oferecendo a 2.000, e eu paguei no fim das contas, 900, que provavelmente, ainda assim, se eu tivesse melhores argumentos, talvez, não sei, talvez eu não conseguisse baixar, um pouco mais, mas, a mulher que me ofereceu por 1.300, ficou ofendida, e eu sugeri 800, mas, a outra consegue fazer por 900, então, complicado, às vezes, aqui me dá a impressão, que às vezes, eles estão sim, tentando te extorquir um pouquinho, ou te fazer de otário, não sei, enfim, bom, seguimos, vai ter vídeo aí, no canal, mostrando todos os detalhes, desse tour também, viajantes, se vocês acham, que a vida, de quem viaja, é só glamour, só ostentação, agora, eu estou entrando aqui, no shopping, porque lá, no fundão dele, tem um supermercado, e daí, é um supermercado bom, grande, com um monte de coisa, então, eu vou comprar umas frutas e pão, eles tem uns pães ótimos, tipo, de fermentação natural, assim, coisa de qualidade, baratinho, relativamente baratinho, para comer hoje, até porque, vou confessar para vocês, que, nesses últimos dias, aqui em Puke, eu estou um pouco enjoada, já, da comida asiática, seguida, da comida do sudeste asiático, ok, pad thai, é ótimo, noodles, em geral, ótimo, mas, assim, comer todo dia, chega um ponto, que a gente precisa, de uma folga, então, também para baratear, aí, um pouco a minha viagem, estou aproveitando, já que eu descobri, esse supermercado, para comer mais barato, só coisinhas de mercado, e tal, e, para dar uma folga, aí, nessa comida asiática, e, mas, então, é isso, tem dias, que a gente almoça bem, come bem, tem dias, que a gente come pão, do mercado, e, a gente, passei todo o shopping, ali, daí, tem um pátio, aqui, com mais restaurantes, até, tem McDonald's, tem KFC, tem um, tinha, Hortons, que é uma rede de café canadense, e, bom, ainda tem que entrar, nessa segunda parte, do shopping, e, lá, no final, que vai ter, finalmente, o supermercado, viajante, esse aqui, é o visual, da, praia de Patons, final da tarde, são, umas, quatro, meia, cinco horas, bem mais cheio, de gente, que de manhã, a água, também, tá, bem mais quente, mas, é isso aqui, tá, viajantes, aqui, atrás de mim, tá, a famosa, Bangla Road, aqui, de Patong, que é a rua, de bares, restaurantes, vida noturna, tudo que se possa imaginar, tipo, uma versão, aí, de buquê, da, Carlson Road, vamos dar uma espiada, ainda é muito cedo, o sol ainda tá alto, mas, vamos dar uma, uma olhada no lugar, tipo, é uma rua de pedestres, pelo menos, à noite, eu acho que não passa carro, aqui, a gente tem essa, digamos, essa quadra coberta, aqui tá, a Bangla Street, e dá uma, quadra coberta, cheia, de balcões, aí, de bares, enfim, variados, então, tem de tudo um pouco, tem aí, clubes para homens, também tem bastante, nessa região, infelizmente, mas, é a fama, tipo, quê? vamos ver, vamos ver, o elefante, o elefante, aqui atrás de mim, para me despedir, de vocês, nesse vídeo, me despedir, de porquê, na verdade, ainda tem mais um dia, aqui, dia que eu vou fazer o tour, coral, and racha, islands, são duas ilhas, por aí, de um dia, também, vai ter vídeo, só dele, então, vocês vão poder, conferir também, e depois disso, eu sigo viagem, para o último voo, desse mochilão, para ir para outra parte, outra cidade, da Tailândia, outro destino improvável, e lá, vai ter mais conteúdo, claro, as últimas semanas, aí, do mochilão, já dando spoiler, chegando ao fim, já está me, me dando um negócio, uma saudade antecipada, dessa viagem, porque estou curtindo muito, e são aí, as últimas semanas, agora, bom, mas enfim, chega de conversa, ainda vai ter alguns vídeos, aí, de sudeste asiático, pela frente, então, aqui, eu me despeço, de vocês, desse vídeo, e, até, o próximo destino provável,